Não é fácil. O Billy só quer ajudar. Mandy, soube que você tirou nota baixa em matemática e vim lhe dar umas aulas. Não, obrigada. Prefiro ser reprovada. O Billy é tão legal. Você tem uns brinquedos incríveis. Aquele que ainda está na caixa, você não vai abrir? Não, detesto brinquedos de montar. Eu monto pra você. Sou muito bom nisso. Não precisa. Aquele brinquedo é muito chato. Que amor. Não quer dar uma voltinha no shopping? Não. Estou sem grana para comprar sorvete. Eu pago pra você. Recebi minha mesada hoje. Agora lembrei que estou resfriada. Quando é que você vai parar de ser tão chata? Eu não sou chata. O mundo aqui não me entende. Mas eu vou lhe dar uma vez. Muito bom. Tchau.